Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Arete Justo. Tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Galera, hoje nosso convidado especial será a resolução número 484 de 4 de dezembro de 2022, que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário. Galera, antes de começarmos, não se esqueça da nossa liturgia, da nossa formalidade, da nossa cerimônia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Resolução 484 estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no Poder Judiciário. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e a vedação às provas e listas, artigos 3º, inciso 3 e artigo 5º, incisos 54, 55 e 56 da Constituição Federal, considerando as discussões do grupo de trabalho criado pela presidência do CNJ para realizar estudos e elaborar propostas de regulamentação de diretrizes para o reconhecimento de pessoas em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de pessoas inocentes, portaria CNJ nº 209, de 2021, considerando que o reconhecimento de pessoas equivocado é uma das principais causas de erro judiciário, conforme demonstrado por ampla produção científica nacional e internacional, que indica a existência de diversos fatores sensíveis no procedimento de reconhecimento, considerando o alto potencial de identificações incorretas decorrentes de práticas que ignoram a necessidade de preservação da memória de vítimas e testemunhas, considerando a vasta literatura científica existente, a qual aponta para as possíveis distorções da memória, bem como os casos de reconhecimento irregulares realizados por agentes públicos a partir da apresentação informal ou inadequada de fotos ou investigados não vinculados aos fatos, ou ainda mediante sugestões, induções ou reforço a propostas apresentadas pelas vítimas ou testemunhas, considerando o dever do Poder Judiciário de exercer a jurisdição criminal de maneira eficiente, a fim de impedir a condenação de inocentes e possibilitar a responsabilização dos culpados a partir da adoção de procedimentos probatórios construídos à luz das evidências científicas e das regras do devido processo legal, que não constitua um fator de incremento da seletividade penal e do racismo estrutural, considerando que o levantamento feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em âmbito nacional identificou 1. Em 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado em sede policial, houve a decretação da prisão preventiva e, em média, o tempo de prisão foi de 281 dias, ou seja, aproximadamente 9 meses e que, 2, em 80% dos casos de reconhecimento equivocado, as pessoas apontadas eram negras, o que reforça as marcas da seletividade e do racismo estrutural do sistema de justiça criminal, considerando os casos emblemáticos de erros judiciais decorrentes de reconhecimentos equivocados identificados pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Innocence Project Brasil, considerando a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido da obrigatoriedade da observância das garantias mínimas prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento de pessoas com o fim de elevar o padrão de qualidade da prova e minimizar a ocorrência de erros. Habeas corpus nº 598.886 do STJ, Habeas corpus nº 652.284 do STJ e RESP nº 1.954.785 do STJ, o Habeas corpus nº 712.771 do STJ, o recurso em Habeas corpus nº 206.846 do Supremo Tribunal Federal. Considerando que a normatização de boas práticas vai ao encontro dos macro-desafios do Poder Judiciário elencados na Resolução CNJ nº 325 de 2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário entre 2021 e 2026, valendo pontuar especificamente 1. A garantia dos direitos fundamentais 2. Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios, que visa fortalecer as decisões judiciais e garantir a segurança jurídica e integridade dos provimentos judiciais e 3. O aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, considerando a decisão plenária tomada no julgamento do ato normativo nº 0007-613-32.2022.2.00.000 Na 361ª sessão ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2022, resolve Art. 1º Estabelecer diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário Art. 2º Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada, dela desconhecida antes da conduta. § 1º O reconhecimento de pessoas, por sua natureza, consiste em prova irrepetível, realizada uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução processual, bem como os direitos à ampla defesa e ao contraditório. § 2º A pessoa cujo reconhecimento se pretender tem direito a constituir defensor para acompanhar o procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico nos termos da legislação vigente. Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta resolução, e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados. § 1º A observância das diretrizes e dos procedimentos estabelecidos nesta resolução e no Código de Processo Penal será considerada pelos magistrados para avaliação da prova. Art. 4º O reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias observadas, em qualquer caso, as diretrizes da presente resolução e do Código de Processo Penal. § 1º Na impossibilidade de realização do reconhecimento conforme os parâmetros indicados na presente resolução, devem ser priorizados outros meios de prova para a identificação da pessoa responsável pelo delito. Art. 5º O reconhecimento de pessoas é composto pelas seguintes etapas. Inciso 1. Entrevista prévia com a vítima ou testemunha para a descrição da pessoa investigada ou processada. Inciso 2. Fornecimento de instruções à vítima ou testemunha sobre a natureza do procedimento. Inciso 3. Alinhamento de pessoas ou fotografias padronizadas a serem apresentadas à vítima ou testemunha para fins de reconhecimento. Inciso 4. O registro da resposta da vítima ou testemunha em relação ao reconhecimento ou não da pessoa investigada ou processada. Inciso 5. O registro do grau de convencimento da vítima ou testemunha em suas próprias palavras. § 1º Para fins de aferição da legalidade e garantia do direito de defesa, o procedimento será integralmente gravado, desde a entrevista prévia até a declaração do grau de convencimento da vítima ou testemunha, com a disponibilização do respectivo vídeo ou as partes, caso solicitado. § 2º A inclusão da pessoa ou de sua fotografia em procedimento de reconhecimento na condição de investigada ou processada será embasada em outros indícios de sua participação no delito, como a averiguação de sua presença em dia e local de fato ou outra circunstância relevante. Artigo 6º A entrevista prévia será composta pelas seguintes etapas. Inciso 1. Solicitação à vítima ou testemunha para descrever as pessoas investigadas ou processadas pelo crime, por meio de relato livre e de perguntas abertas, sem o uso de questões que possam induzir ou sugerir a resposta. Inciso 2. Indagação sobre a dinâmica dos fatos, a distância aproximada que estava das pessoas que praticaram o olfato delituoso, o tempo aproximado durante o qual visualizou o rosto das pessoas, as condições de visibilidade e de iluminação do local. Inciso 3. Inclusão de autodeclaração da vítima, da testemunha e das pessoas investigadas ou processadas pelo crime sobre a sua raça-cor, bem como heteroidentificação da vítima e testemunha em relação à raça-cor das pessoas investigadas ou processadas. E, inciso 4. Indagação referente à apresentação anterior de alguma pessoa ou fotografia, acesso ou visualização prévia de imagem das pessoas investigadas ou processadas pelo crime ou, ainda, ocorrência de conversa com agente policial, vítima ou testemunha sobre as características das pessoas investigadas ou processadas. Parágrafo 1º. A entrevista será realizada de forma separada e reservada com cada vítima ou testemunha, com a garantia que não haja contato entre elas e de que não saibam nem ouçam as respostas umas das outras, constando o registro dessas circunstâncias no respectivo termo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 4 deste artigo, ou naquelas em que a descrição apresentada pela vítima ou testemunha não coincidir com as características das pessoas investigadas ou processadas, o reconhecimento não será realizado. Parágrafo 3º. As fichas de autodeclaração e de heterodeclaração de que trata o inciso 3 obedecerão o sistema classificatório utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, com as seguintes opções de resposta, amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Artigo 7º. Imediatamente, antes de iniciar o procedimento de reconhecimento, a vítima ou testemunha será alertada de que... Inciso 1. A pessoa investigada ou processada pode ou não estar entre aquelas que lhes serão apresentadas. Inciso 2. Após observar as pessoas apresentadas, ela poderá reconhecer uma dessas, bem como não reconhecer qualquer uma delas. Inciso 3. A apuração dos fatos continuará independentemente do resultado do reconhecimento. Inciso 4. Deverá indicar, com suas próprias palavras, o grau de confiança em sua resposta. Parágrafo único. As orientações de que trata este artigo serão apresentadas sem o fornecimento, a vítima ou a testemunha, de informações sobre a vida pregressa da pessoa investigada ou processada ou acerca de outros elementos que possam influenciar a resposta da vítima ou testemunha. Artigo 8º. O reconhecimento será realizado por meio do alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias, observada a ordem de preferência do artigo 4º, de forma que nenhuma se destaque das demais, observadas as medidas a seguir. Inciso 1. O alinhamento de pessoas ou de fotografias poderá ser simultâneo, de modo que a pessoa investigada ou processada e as demais pessoas serão apresentadas em conjunto a quem tiver de fazer o reconhecimento, ou sequencial, de forma que a pessoa investigada ou processada e as demais sejam exibidas uma a outra, em iguais condições de espaço e períodos de termo. Inciso 2. A pessoa investigada ou processada será apresentada com, no mínimo, outras 4 pessoas não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha as características da pessoa investigada ou processada. Parágrafo 1º. Na realização do alinhamento, a autoridade zelará pela rigidez do procedimento nos moldes deste artigo, inclusive a fim de evitar a apresentação isolada da pessoa, show up, de sua fotografia ou imagem. Parágrafo 2º. A fim de assegurar a legalidade do procedimento, a autoridade zelará para a não ocorrência de apresentação sugestiva, entendida esta como um conjunto de fotografias ou imagens que se refiram somente a pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de seus suspeitos, extraídas de redes sociais ou de qualquer outro meio. Parágrafo 3º. Na apresentação de que trata o inciso 2, será assegurado que as características físicas, o sexo, a raça-cor, a aparência, as vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação às demais. Parágrafo 4º. Nos casos em que a vítima ou testemunha manifestar receio de intimidação ou outra influência pela presença da pessoa investigada ou processada, a autoridade providenciará para que a pessoa e os demais participantes do alinhamento não vejam quem fará o reconhecimento. Artigo 9º. Após a realização da entrevista prévia das instruções pertinentes e do alinhamento, de acordo com os artigos anteriores, a vítima ou a testemunha será convidada a apontar se reconhece entre as fotografias ou pessoas apresentadas aquela que participou do delito. Parágrafo único. Após a resposta da vítima ou testemunha, será solicitado que ela indique com suas próprias palavras o grau de confiança em sua resposta, de modo que não seja transmitida a vítima ou a testemunha qualquer tipo de informação acerca de sua resposta coincidir ou não com a expectativa da autoridade condutora do reconhecimento. Artigo 10. O ato de reconhecimento será reduzido a termo, de forma pormoneurizada e com informações sobre a fonte das fotografias e imagens, para juntada aos autos do processo, em conjunto com a respectiva gravação audiovisual. Artigo 11. Ao apreciar o reconhecimento de pessoas efetuado na investigação criminal e considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, dessa resolução, a autoridade judicial avaliará a agidez do ato para constatar se houve a adoção de todas as cautelas necessárias, incluídas a não apresentação da pessoa ou fotografia de forma isolada ou sugestiva, a ausência de informações prévias, insinuações ou reforço das respostas apresentadas, considerando o disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A autoridade judicial, no desempenho de suas atribuições, atentará para a precariedade do caráter probatório de reconhecimento de pessoas e será avaliado em conjunto com os demais elementos do acervo probatório, tendo em vista a valibilidade da memória humana. Artigo 12. Para o cumprimento desta resolução, os tribunais, em colaboração com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e as demais escolas de magistratura, promoverão cursos destinados à permanente qualificação e atualização funcional dos magistrados e serventuários que atuam nas varas criminais em relação aos parâmetros científicos, as regras técnicas, as boas práticas, os problemas identificados pelo GT, Reconhecimento de Pessoas, Grupo de Trabalho e Reconhecimento de Pessoas. Parágrafo primeiro. Os cursos de qualificação e atualização mencionados no CAPUT também poderão ser oferecidos aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante convênio a ser firmado entre o referido órgão e o Poder Judiciário, respeitada a independência funcional das instituições. Parágrafo segundo. Os tribunais, com o apoio do CNJ, poderão firmar convênios com o Poder Executivo, a fim de realizar cursos de qualificação e atualização funcional dos agentes de segurança pública sobre as diretrizes da presente resolução. Artigo 13. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça elaborará, em até 180 dias, o Manual de Boas Práticas quanto à implementação das medidas previstas nessa resolução. Artigo 14. Essa resolução entra em vigor em 90 dias após a sua publicação. Ministra Rosa Weber. Galera, é isso aí. Essa foi a resolução número 484 do CNJ. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, faça sua inscrição. Não se esqueça também de acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, by Amazon Company, Amazon Music, Google Podcast, Anchor, TikTok e Rumble. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!